Bora porque hoje galera iremos fazer e terminar a nossa sauna aqui da nossa casa, beleza? Então antes de começar esse vídeo eu quero pedir pra vocês muito likezão nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar a sinodificação, mandar o canal pra todos os seus amiguinhos e deixar o like em apenas 3 segundos. Bora que bora, então vai 1, 2, 3, conseguiu? Se conseguiu comentar a hashtag consegui pra eu saber quem de vocês é o Flash do YouTube. E lembrando vocês também que é muito fácil galera, se inscrever, deixar o like é de graça, é só clica aí fazendo favor que me ajuda demais, tá ligado? Então bora que bora, que agora eu vou tirar todas essas gramas daqui ó, essas gramas que eu plantei eu vou tirar todas elas porque o que acontece? A nossa casa tá começando a ficar enorme, tá começando a ficar gigante mesmo né, isso aqui tá ficando gigante, tá começando a ter muita coisa legal. Que nem a nossa área de lazer aqui ó, tá muito bacana né, tá tendo piscina já, a gente vai terminar nossa sauna hoje. Eu tô negociando já o terreno aqui do lado pra comprar, expandir, fazer um campo de futebol. Depois eu vou ver se eu compro daqui do lado pra fazer, sei lá, uma quadra de basquete ou de, como que chama? É, futebol, de areia, sabe? É, tem muita coisa pra fazer, muita, muita, muita coisa. Ou de vôlei, de praia, não sei, não sei, não sei. Tô com muita ideia legal aqui pra fazer e eu peço pra vocês ir deixando muito like. Porque quanto like mais tiver, mais ideia eu vou fazendo aqui na nossa casa. E também comentem aí ideias legais de diversão que a gente pode fazer aqui na nossa casa, beleza? Pra gente ter tudo aqui, pra gente fazer tudo, tudo, tudo aqui mesmo galera. É, pra gente não precisar nem sair pra fora pra se divertir. A gente vai se divertir, é, aqui dentro mesmo. É, é isso mesmo galerinha. Ó, vamos fazer o seguinte então, tropa. O que que eu falo pra vocês? A gente vai, hoje, terminar nossa sauna. Temos muita coisa pra fazer na sauna. Temos que fazer o telhado, o chão, as laterais e muita, muita coisa. Primeiro de tudo, eu vou começar colocando os vidros aqui, né? Ó, aqui ó, vou começar colocando os vidros. Porque colocando os vidros, a gente consegue já diferenciar aonde tem janela e aonde não tem. Porque na hora que tava tudo preto, ali não dava pra ver nada não. Vamos lá, deixa eu colocar aqui também, ó. Esse bloco aqui. Porque o que acontece? Eu vou fazer uma janela aqui também, ó. Então, vai ficar desse jeito aqui, ó. Depois, eu posso tirar essa aqui, ó. Aí. Pelo menos, assim, vai ficar uma portinha, duas janelas e tá ótima, galera. Tá ótimo. Agora, a gente precisa cobrir a nossa sauna, né? Então, vamos lá. Vamos subir aqui pra gente cobrir ela. Deixar ela toda coberta mesmo. Aqui, ó. Nossa sauninha. Que beleza. Pra... Pro vapor não sair, né? E a nossa casa, pelo menos, ter uma sauna perfeita. Temos sauna. Tem piscina. Já tem academia. Vai ter campo de futebol. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito legal. E o que acontece, galera, é que eu prefiro isso, sabe? Em vez de comprar aquelas casas luxuosas e gigantes, com um monte de cômodo. Eu prefiro comprar uma casinha menor, que não tenha nada. E depois, a gente vai construindo do nosso jeito, né? A gente vai construindo do nosso jeitinho. Olha lá, ó. Vai ficando bem mais bacana, né? Bem mais legal. Vai ficando a construção do nosso jeitinho. Olha lá, que legal. Olha a sauninha do lado ali, não dá pra ver nada. Suave de boa, tá ligado? Muito bacana. Gostei demais. Só vai faltar a porta mesmo aqui na sauna, né? Aqui na nossa sauna só vai faltar a porta. Deixa eu ver se eu peguei. Aqui, ó. Isqueiro também. É... Eu acho que eu vou completar com esse bloco aqui, ó. Isso. Vamos colocar aqui no chão algumas partes da onde vai ser o fogo, né? Aqui, ó. Aí, vamos ligar o fogo aqui, né? Porque a sauna tem que ter fogo, tem que ser quente. Então, eu vou colocar assim, ó. Tava pensando em colocar. Vamos ver o que vocês acham, beleza? Aí, ó. Vamos colocar assim. Assim também. Olha só que beleza. Muito, muito bom. E assim, a gente vai completando aqui, ó. Aí, a gente vai completando. Vai deixando tudo bonitinho. Aí, ó. Que coisa fofa. Que coisa linda. Aí. Pronto. Aqui também. Aqui também. Eu só... Eu só não sei o que que... O que que é esse negócio ali, né? Eu vou dar uma olhada. Mas, olha. A sauna vai ficando desse jeito. Depois eu vou colocar as graminhas aqui também. Pra ficar bem mais legal. É... Só tem uma... Calma aí. Ai, ai. Eu não vou... Eu não sei o que que é isso aqui. Pera aí. Deixa eu preparar. Deixar minhas coisas aqui quietinhas. É... Deixa eu ver. Vou colocar lá no guarda-roupa. Vou deixar minhas coisas de construção tudo no guarda-roupa aqui, ó. Deixa eu ver se eu colocar assim. Dá pra passar. Dá. Dá pra passar de boa. Então, eu vou trocar também isso aqui. Pra ficar mais... Ui, ai, ai. Pra ficar mais bonito aqui, ó. Ah, é. Aí, ó. Dá pra entrar aqui de boa agora, né? Perfeito, galera. Perfeito, perfeito, perfeito. Deixa eu ver se é o mesmo. Não, não é. Mas, por enquanto, vai ser esse aqui. É, não. Deixa eu tirar isso aqui. Vou colocar o telhado aqui um pouco diferente, né? Pra... Pra dar aquele aspecto de... De degradê, né? Aqui, ó. Pra ficar bonito de verdade. Depois eu vou ter que vir aqui completar ele. Mas vai ficar bonito. Olha só. Vai dar um aspectozinho de degradê. Vai ficar show de bola, galera. Show de bola a nossa sauna. Que coisa maravilhosa. Tá. Deixa eu guardar aqui as minhas coisas, né? É... Eu vou levar algumas maçãzinhas dessa aqui, só. Vou deixar o meu kit de mergulhador aqui. Minha madeira. Tá. Isso aqui também. Tá. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tá. Só vou levar a minha espada, a minha... Minha espada, meu celular e as minhas maçãs douradas, né? Eu tenho que fazer a minha sala aqui depois. É... É. Vou fazer a minha sala aqui. E na parte de baixo aqui eu vou fazer a cozinha. Cozinha bem grandona aqui na parte de baixo. Vai ficar... Vai ficar da hora. Só tem que ver o que que é isso aqui na minha sauna, né, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 1, 2, 3 e desci, ó. Desci, desci, desci. Aí, desci. Pronto. O quê? Meu Deus do céu! Tem um túnel embaixo da minha sauna. Caraca, velho. Eu tenho um túnel aqui. Sério. Eu vou ter que fazer uma coisa muito doida aqui agora. Sério. Eu vou ter que pegar muita, 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 muita terra pra tampar esse túnel, né? Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Aqui. Deixa eu pegar a pá. E eu já vou tentar ver se eu consigo pegar umas terras aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Meu Deus, galera. Eu vou ter que pegar muita... Calma aí. Tem... Tem um lago aqui. Tá. Eu vou pegar bastante terra aqui agora. Aí, deixa eu pegar muita terra aqui. Ô. Eu... Eu... Eu preciso tampar tudo aquilo lá. É. Essa terra não vai dar nem pro cheiro, né? Mas eu vou precisar tampar aquele buraco, aquele túnel todo. Eu vou ter que... Nossa. Eu vou precisar de muita terra. Sério mesmo. Deixa eu ver aqui. Vou precisar de muita terra pra fechar isso aqui. Olha só. Nossa. Esse túnel deve ser enorme, galera. Olha isso. O que eu... A terrinha que eu peguei aqui não deu nem pra fazer cosquinha aqui pra fechar o túnel. Olha isso. Muito grande esse túnel. Mas deixa eu ver. Ai, nome do pai. Amém, amém, amém. Jesus. O que é isso que eu acabei de ver? Eu acabei de ver um fantasma. Lá, 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 lá. Olha lá. Ai, já sei. É a ex-dona da casa. Ela fez... Que? Só que faltava. Ela fez um túnel embaixo da casa pra ficar me vigiando. Será que é isso, galera? Será que ela fez isso mesmo? Ela fez um túnel embaixo da minha casa. Pró... Não, 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 não. Ela fez um túnel embaixo da minha casa pra ficar me vigiando. Tá, eu vou ter que mandar... Eu vou ter que espantá-la daqui, ó. Vai! Show daqui! Sai daqui! Vai, 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 vai. Sai daqui. Acho melhor você sair daqui. Ah, vou sair nada. Eu sou a ex-dona daqui, fantasma. E essa casa é minha. Então é o seguinte. Vou te prender no túnel. Pronto. Te prendi no túnel. Ei, me solta. Ai, ai. E vou te encher de beijos. No túnel. Aqui, pelo menos, ninguém vai ouvir você gritando e pedindo socorro. Ai, não, não, não. Ai, socorro. Alguém me ajuda. Ai, não, 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 não. Eu preciso sair desse lugar. Consegui, galera. Meu Deus. Essa mulher é maluca. É louca na cabeça. Muito loucona na cabeça. Sério mesmo. Olha o que ela acabou de fazer. Ela fez um túnel embaixo da minha casa. Pra me vigiar. Pra me vigiar. Me prendeu lá. Me beijou lá dentro. Me encheu de beijo lá dentro. Tudo isso porque eu comprei essa casa dela. Olha só. A casa tá totalmente modificada. Não é mais nem a antiga casa. Eu mudei tudo. Agora essa casa tá muito mais linda, galera. E ela ainda continua mexendo o saco. E eu não sei o que fazer agora. Eu tô com medo, gente. Eu tô com medo mesmo. E deixa muito like, galera. Até o próximo vídeo. Falou e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho